Boa noite a todas, todos, todos que estão entrando, muito boa noite. Bom, boa noite a todas, todos e todos aqui presentes, é com muita alegria que a gente começa a noite de hoje para lançar o livro Lendo Judith Butler, Apropriações Teóricas e Políticas Interdisciplinares. É uma honra estar aqui com vocês e estamos muito felizes com a presença de todas vocês aqui conosco, professores, pesquisadores, colegas, amigos. E a gente vai fazer hoje uma apresentação muito pontual e breve, panorâmica, um pouco que foi o nosso processo até esse livro. E o processo desse livro, ele também acompanha muitas pessoas, muitas outras agendas de pesquisa, alguns eventos, alguns tropeços e acertos. Desde 2016, a gente está encabeçando e pensando um pouquinho da obra de Judith Butler. E seria um pouco até contraditório não começar a noite de hoje, fazendo a marca de que hoje no Brasil são 576 mil mortes por Covid-19. Chegamos a essa triste marca e apesar de ser um evento feliz, a gente está muito feliz em compartilhar esse livro com vocês, eu acho que é imprescindível que a gente chame atenção para esse número, principalmente quando a gente está falando da obra e do pensamento da filósofa Judith Butler. Temas como luto público, democracia, corpos que importam, se é que a gente pode dizer, fazer esse jogo de palavras com o título de um dos livros da autora, corpos que importam e que tem gêneros, sexualidades, raças, nacionalidades. Então, apesar de ser um momento festivo, em um momento de a gente estar compartilhando o fruto de uma pesquisa que aí vem de anos, e o fruto de uma curiosidade também que tem acompanhado a nossa jornada na pós-graduação, minha, da Thais e de outras pessoas também, é imprescindível que a gente chame atenção para esse número, para lembrar daqueles que precisam ser lembrados. Bom, dito isso, eu mais uma vez agradeço a presença de todas, todos e todes. A gente está muito, muito feliz mesmo. É uma honra gigantesca a gente estar compartilhando esse projeto, que foi pensado muito modestamente no começo dos nossos doutorados, em 2018, e ganhou proporções que a gente não imaginava, assim. E é com muita felicidade que a gente vai compartilhar um pouquinho desse processo e um pouquinho de como tudo aconteceu. E aí eu vou colocar meus slides aqui, eu devia ter feito isso, mas não fiz. Mas estou fazendo, acho que está todo mundo vendo, né? Então é isso, assim, com essas palavras iniciais e chamando a atenção para o nome do nosso livro, Lendo Judith Butler, Apropriações Teóricas e Políticas Interdisciplinares, feito com o apoio do Instituto de Relações Internacionais e da editora PUC-Rio, a gente começa um pouquinho a contar um pouco da nossa trajetória. E aí eu comecei a pensar em que talvez apresentar essa linha do tempo fosse a forma mais didática e simples das pessoas entenderem também e acompanharem um pouquinho do nosso processo. E aí eu passo a palavra para a Thais, Thais de Baquer Castro, minha colega de doutorado, amiga, que vai estar dividindo comigo esse lançamento hoje. Eu acho que eu nem me apresentei, né? Mas eu sou Ricardo Prata Filho, doutorande, doutorande do Instituto de Relações Internacionais, Thais também. E é isso, passo para você, Thais. Oi, gente, boa noite. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que faz 84 anos que eu não falo em público, seja presencial ou virtualmente. Eu estou muito nervosa e, muito provavelmente, eu vou dar umas engasgadas, então eu peço perdão já. Obrigada pela presença de todo mundo. A maioria das pessoas... Teve muita gente aqui que eu estou vendo, que esteve muito envolvida nesse processo. Foram muitas pessoas, então, assim, muitos agradecimentos. Foram vários homens, na verdade. Foram vários homens nisso e muita gente envolvida. Então, muito obrigada. O Ricardo colocou essa linha do tempo de 2016, que foi já quando a gente entrou... Quando a gente começou o mestrado e a gente já começou aí nesse pique, estudando gênero, bastante com o Jimmy também, que estava lá no IRI, que também escreveu o prefácio. Muito obrigada, Jimmy. Aliás... E, nessa época também, eu entrei no mestrado no FITS ao mesmo tempo, que eu entrei em dois, e eu fiz com a Carla Rodrigues, melhor pessoa, e eu fiz em Butler. Então, teve uma coincidência, assim, de fatores. E aí, a gente foi pensando muito junto, né, nessas questões de gênero. Nós e outras pessoas no IRI que estavam interessadas também nessas mesmas questões. A gente chegou até a fazer um grupo de estudos na época, né? Em 2017, talvez, eu acho. Que ainda existe e resiste. Existe? Então, ainda existe pessoal, frequente em grupos de gênero do IRI. E, em 2017, foi também um ano que a Butler veio para o Brasil, né? E aí, essa foi especialmente o levante para a gente, porque ela chegou a vir para o IRI, a convite do Jimmy, veio ela e a Wendy Brown, fizeram uma fala aqui, e foi uma situação um pouco mais conturbada, porque foi aquela época que teve a questão dos pretestos contra a ideologia de gênero, e foi uma coisa que abalou muito ela, pessoalmente. Então, ela estava, inclusive, bem abalada quando ela chegou no Rio. E ela chegou, nessa época, ela debateu a questão de uma ideia de crise, que foi... E a Wendy Brown debateu o neoliberalismo. E aí, foi uma situação bem legal também para a gente... Para trazer uma aproximação maior, né? Dessa questão da obra dela para os alunos de institutos. E foi no ano seguinte, em 2018, que saiu o edital do Instituto de Estudos Avançados de Humanidades, que era para fomentar justamente a produção de cente, né? Então, foi nesse âmbito aí que a gente pensou. E, enfim, isso era um segmento que estava muito em alta, né? As pessoas estavam começando, começando não. As pessoas já estavam há um tempo lendo o Butler bastante no Brasil. Nessa época, eu acredito que tinha uma dissertação publicada sobre o Butler no Brasil apenas, que tinha sido do Unicamp, eu acho. Até 2000 e... Não, foi... É, até esse ano tinha uma dissertação. E aí... Só que as pessoas estavam falando muito, a gente identificou esse interesse em várias áreas diferentes, em várias universidades. Então, a primeira coisa que eu pensei foi que seria legal a gente criar uma ponte, assim, de debate que tivesse esse ponto de interesse comum, porque muita gente estava realmente começando a fazer esses debates. Então, aí a gente fez essa proposta, a gente aplicou para esse edital, que era pequenos eventos, muito pequenos eventos. Então, a gente fez um projeto bem pequeno, com um grupo de várias pessoas, que foram Amanda Álvares do I, Eva Sellen, que era do Departamento de Design, Glenda Vicenzi da Letras, o Júlio Emílio, que era de Direito, o Marcos Aragão, Maria Ramiro também, o Daniel Graffitado, Filosofia e Rafael Capreiro também. Então, a gente juntou todo mundo e aplicou esse projetinho bem pequeno, com poucas pretensões. E eu acho que é interessante da gente marcar também que, até vou voltar um pouquinho no slide, que, inclusive aqui nessa foto, essa foto da Butler falando com o logo do BPC, do Brics Policy Center, não é uma foto que foi circulada. O evento, naquela época, por conta desses protestos que estavam colocando, alinhando a Butler e o pensamento da Butler com a ideologia de gênero, que nos fez chegar, de algum modo, à situação política que nós vivemos hoje em dia, o evento teve que ser secreto. Então, essa foto aqui, inclusive, é uma pérola do meu acervo pessoal, da plateia assistindo um pouquinho da palestra da Butler naquela ocasião. E, assim, a gente não poderia falar também de tudo que aconteceu e do evento, e da proposta de evento, sem marcar também a presença e a professora Carla Rodrigues, a presença e todo o cuidado em debater com a gente o pensamento da Butler. Eu lembro muito bem, no começo do meu mestrado, que eu estava muito angustiado com todas essas leituras que eu estava tendo acesso naquele primeiro semestre, naquele primeiro ano, e eu nunca esqueço do minicurso do Laboratório de Metodologia, do Instituto de Relações Internacionais, em que a própria Carla veio e a Thais, como já a conhecia, falou, não, participa, vai ser ótimo. E foi incrível, assim, porque foi um turning point para a gente. Alguns pesquisadores do IRI, como a Thais já estava falando, que estavam se debruçando sobre questões de gênero e sexualidade em um primeiro momento, e aí depois abrindo para todo o leque de temáticas que envolvem Judith Butler, foram fazer as aulas com a Carla Rodrigues no IFIX. Então isso foi muito bacana, essa troca entre os alunos do Instituto de Relações Internacionais, da pós-graduação, e a professora Carla Rodrigues. A Thais, como bem disse e sabe, fez o mestrado em Butler com a professora Carla Rodrigues, então eu acho que é imprescindível também falar dela. E nesse sentido, em 2018, esse edital foi um edital muito modesto, a gente se juntou com pessoas que estavam frequentando as aulas da Carla e que a gente conhecia, que tinha a Butler como parte da sua agenda, o pensamento da Butler como parte da sua agenda de pesquisa, então os nomes que a Thais marcou, Amanda Álvares, Eva Selle, Glenda Vicenzo, Júlio Emílio Cavalcante, Marcos Aragão, Maria Ramiro, Olga Furtado e Rafael Cavalheiro, também estavam com a gente nessa proposta, que foi modesta na época, a gente muito modestamente mesmo pediu no edital R$ 1.615,00, acreditando que ia ser um evento micro, um evento muito local e muito posto ali para as pessoas que a gente conhecia, que estavam mobilizando a Butler. Só que como a própria professora Carla Rodrigues coloca, fala, a recepção da Butler no Brasil, da obra de Judith Butler no Brasil, é muito sólida, Então eu acho que a gente não contava com essa solidez e com as proporções que o evento foi tomando depois. Aí em 2019, depois que a gente aplicou o projeto no Instituto de Humanidades, em 2019 a gente teve o evento. O projeto foi aprovado em agosto de 2018, em 2019, abril, a gente teve o evento com todas essas co-organizadoras, a quem eu saúdo aqui. A arte do evento foi feita pela Eva Selling, que na época era mestranda do design, da PUC-Rio, então ela cuidou de toda a parte da identidade visual do evento, que foi uma preocupação que por mais que a gente entendesse que o nosso evento era pequeno, foi uma preocupação desde o início. E o seminário Performatividade, Precariedade, Política, Desdobramentos Interdisciplinares da obra de Judith Butler foi gratuito nesse sentido, a gente organizou, era um evento de cento gratuito que aconteceu no Brics Policy Center, mesmo Think Tank, espaço que recebeu a Butler em 2017. E aí o saldo também, li a frota e equipe, que na época nos receberam de braços abertos, nos ensinaram muita coisa também sobre eventos, sobre organização de eventos, então eu saldo também elas aqui. O evento aconteceu de 10 a 12 de abril, então foi um evento que teve três dias de duração. Nesse sentido, aí que começam as surpresas, quando a gente coloca o evento para rodar, a gente vê os... a gente tem uma surpresa com os números. A gente esperava, no máximo, 50 resumos válidos, eu coloco válidos porque alguns resumos que a gente recebeu fora das regras a gente não considerou, a gente esperava 50 resumos válidos no melhor dos mundos, e a gente acabou recebendo 119 resumos válidos, um número muito além, mais do que o dobro do que a gente esperava preliminarmente antes de soltar o evento. E vocês podem imaginar que para nós foi um trabalho gigantesco de selecionar desses 119 apenas alguns que estariam no nosso seminário. Nosso seminário tinha essas restrições por conta do espaço, a gente tinha pensado num espaço menor, mais acolhedor, e também pensando no nosso budget, que era pequeniníssimo, nosso orçamento muito pequeno, a gente teve que fazer esse pente fino nos resumos e foi muito difícil, foi um processo complicado, mas chegamos a 46 trabalhos apresentados no evento, 46 resumos selecionados e 46 trabalhos incríveis que povoaram o nosso seminário da melhor forma possível. Eu descobri e entendi coisas e assuntos que eu nem imaginaria que passariam pela obra de Butler, que os conceitos teóricos, o pensamento da Butler fosse fazer algum sentido ali. Isso foi incrível, acho que justamente porque era um evento que se pretendia interdisciplinar de antemão, então a gente não teve nenhuma limitação nesse sentido. Nossa equipe também era disciplinar, a equipe do seminário na época era interdisciplinar. Então a gente teve um total de 224 ouvintes presenciais, o evento foi transmitido online também, as mesas estão gravadas até hoje na nossa página do Facebook, aqui embaixo vocês vão ver essa página do Facebook, arroba seminário jbutler2019, vocês podem encontrar todas as mesas, todas as nove mesas temáticas e a mesa de abertura gravadas lá. Então, de ouvintes não presenciais a gente já não contabiliza, a gente não tem a conta, já está para o mundo. E o evento teve uma mesa de abertura com as nossas queridíssimas professoras Carla Rodrigues, Berenice Bento e Márcia Nina Bernardes, a Carla Rodrigues do IFIX, da filosofia, a Berenice Bento da sociologia, da UNB e a Márcia Nina Bernardes do direito da PUC-Rio. Não precisava nem apresentar esses nomes, mas foram incríveis, estavam lá com a gente, fizeram uma mesa de abertura que teve muitas inscrições para as pessoas assistirem, as pessoas, a procura foi muito grande e eu lembro bem que a nossa, então, diretora do Instituto, professora Marta Fernandes, a quem eu saúdo muito, muito, com muita gratidão, pensou, a gente coloca um toldo lá fora no BPC, coloca com telão para que as pessoas que não conseguirem ficar no auditório fiquem nesse toldo, vendo pelo telão, e assim, foi incrível, com esse apoio incondicional do Instituto, a gente conseguiu fazer um evento que a gente não esperava. e aí uma coisa que eu acho que é talvez o mais interessante desses números todos, eu trago aqui nesse mapa de instituições, é isso só pegando instituições de pessoas que apresentaram trabalhos, então, só dos 46 trabalhos que foram apresentados no evento. A gente teve, desses 46 trabalhos, 19 instituições, e 19 instituições espalhadas aí nas regiões do Brasil, nós tivemos trabalhos de universidades das cinco regiões do Brasil, o que, né, nos surpreendeu muito, não porque a gente não acreditasse que a obra de Butler tivesse esse eco político, teórico, acadêmico, muito pelo contrário, mas talvez pelas nossas próprias pretensões iniciais, né, então a gente vê que duas universidades do norte, duas universidades do nordeste, uma do centro-oeste, duas do sul idoso do sudeste, né, ainda discrepante essas proporções, mas ainda assim, por um evento gratuito, discente, que não se, se pretendia local, ter essa, essa, essa visibilidade nacional foi muito interessante, e aqui eu, eu vou citar as universidades, essas 19 instituições, então a Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, a Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, a PUC-Rio, a Federal Fluminense, UF, a Unirio, a Universidade Cândido Mendes, o CAM, USP, o FMG, Federal de Minas, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Roraima, Unicinos, Federal de Santa Catarina, EBEP, Psicanálise, Federal do Rio Grande do Norte, Unijorge, na Bahia, UFOP, Federal de Ouro Preto, UEA, Unesp e UNB. Então, isso, isso nos deixou, assim, extremamente surpresos e felizes, né, que a gente tinha, de alguma forma, a representatividade de pesquisas de vários lugares do Brasil, e aí diferentes áreas do conhecimento, né, como eu disse, o evento já se pretendia interdisciplinar desde o início. Então, a gente, eu citando aqui, olhando nesse livretinho, que é quase um, um, um artefato histórico do momento, que era a nossa programação na época, é, olhando esse livretinho, né, e buscando todos esses 46 trabalhos, dá para mapear, é, que nós temos diferentes temas e áreas do conhecimento sendo mobilizadas, né, foram mobilizadas, filosofia, sociologia, antropologia, relações internacionais, ciência política, psicologia, psicanálise, fotografia, estudos de linguagem, estudos literários, educação, artes plásticas, direito, comunicação, história, e educação física, e esse trabalho, eu nunca me esqueço da, da, da pesquisadora que estava apresentando o trabalho de educação física, trabalhando, a educação física nas escolas a partir de um olhar de gênero da Butler, e foi o máximo, assim, eu, como um aluno de educação física na escola, muito, muito sofrido, sempre a educação física para mim era um momento de sofrimento, me senti muito representado vendo aquela pesquisa daquela, daquela, daquela estudante, se eu não me engano, era estudante de doutorado, é, trabalhando educação física na escola, que para mim foi traumática, a partir de um viés de gênero mais aberto, então isso foi incrível, então o seminário, como a gente, como eu pontuei também, contou com a mesa de abertura, na época com a Berenice, com a Carla, com a Marcia Nina Bernardes, e nove mesas temáticas, e eu vou ler o nome das mesas na época para já ir, né, a gente já ir entendendo um pouquinho da amplitude do pensamento de Butler, então performatividade, espaço e assembleia, processo de regulação das masculinidades, fronteiras do sujeito, subjetivação e desconstrução da identidade, poder e sujeição, diálogos entre o feminismo de Butler e a teoria queer, construções da imagem e a performatividade poética, trauma, vulnerabilidade e reconhecimento, o gênero em corpos que transitam, né, então, para quem tiver interesse ainda nas mesas, nós temos elas todas gravadas na nossa página do Facebook, né, foram três dias muito intensos, mais gratificantes, né, mostraram para a gente muito claramente o interesse das pessoas, né, e quando a gente vê essa questão das instituições, né, o interesse das pessoas que se deslocaram só para o evento, isso que deixou a gente muito feliz, né, porque as pessoas vieram para o Rio de Janeiro só para o evento, então, a gente não imaginaria que isso fosse acontecer, quando a gente estava pensando um evento de pretensões locais. E aí, em dois, aqui, fotos do evento na época, aqui a mesa de abertura com as três professoras e a Thais Medianda, e aqui uma mesa temática de apresentação que às vezes ocorria nessa sala de reuniões, às vezes no auditório do Bricks Policy Center, com as mesas temáticas. Saudade de aglomerar, da gente poder trocar nesse sentido, né, fisicamente, ter um barzinho depois daqui, mas, infelizmente, ainda a gente segura para um futuro próximo, eu espero, pelo menos. Em 2020, e aí um desdobramento direto do evento, foram publicados os anais do evento Performatividade, Precariedade e Política, desdobramentos interdisciplinares da obra de Jiu-Jitsu Butler, com 20 trabalhos que foram apresentados no evento, né, esses anais também estão disponíveis na nossa página do Facebook, de forma de livre acesso, gratuita, com tudo que temos direito de anais de evento. E aí a gente encerra um pouco o ciclo do seminário, mas continua com os diálogos acerca de Butler e é o que culmina no livro de hoje, no lançamento de hoje, né, o livro que a gente veio marcar e falar, o livro Lendo o Jiu-Jitsu Butler, Apropriações Teóricas e Políticas Interdisciplinares, organizado por mim e pela Thaís a partir de diálogos que continuaram depois do evento, depois do seminário. Então a gente está muito feliz e aí passo de volta a palavra para a Thaís. Aí a gente só tem que, enfim, apresentar um pouco o livro. A gente buscou pegar contribuições bem diversas, mas que ainda assim a gente achou que conversaram muito bem entre si, então acabou formando um todo muito coerente e foi parte da graça do evento em geral, o fato de que a gente encontra, enfim, a gente vê na obra dela, na forma que as pessoas estão usando a obra dela mais que na obra dela em si, a gente vê várias possibilidades de criar pontos e diálogos, linguagens comuns para expressar uma série de preocupações que podem ser muito diferentes na natureza delas. Então, o livro, eu acredito que reflete bastante disso, que foi uma coisa que teve no evento também. A partir disso, a gente tem a nossa introdução que diz um pouco dessa nossa leitura do todo do livro e nós temos a entrevista que eu e o Ricardo fizemos com ela a partir de várias questões que a gente identificou que predominaram um pouco assim no... Predominaram no evento que restaram para a gente depois. São várias questões que a gente acreditou que se refletiram várias vezes nas discussões. Uma delas, a principal, é a questão de a gente estar aqui no sul global, no Brasil, usando como eixo a Butler de leitura dos problemas que acontecem aqui. E aí, a partir disso, a gente tem os capítulos. O número um é o do Marcos Mariano, que chama Notas sobre Apropriação da Obra da Joyce Butler e dos Estudos Queer no Brasil, que é bastante autoexplicativo, que é um mapa muito compreensível, muito legal de entender como é que a gente chegou a esse ponto presente da discussão. Então, ele dá uma boa... dá uma boa introdução para a gente. O nosso segundo capítulo é Reflexões sobre a Intersexualidade a partir do Diálogo com Butler, que é da Michele Gomes, que aí já é um mais específico, digamos assim, sobre a questão das pessoas intersexuais que... intersexo, né? Eu acho. Que é... que foi um ponto muito importante na obra da Butas sobre gênero. Então, ela passa por uma reflexão que situa nas problemáticas que a gente observa também no Brasil. Então, o que é bem legal de ter uma certa situacionalidade. O terceiro capítulo da Elizabeth Lewis, que é sobre... que também tem a ver com a discussão de gênero, sexo e sexualidade da Butler. É uma... é um capítulo muito legal também, que ela analisa a prática do Peggy, que foi algo que surgiu a partir da tese e doutorado dela. E aí, ela faz isso nessa chave de ler a questão do alinhamento do sexo, gênero e desejo. Também é uma temática que atravessa dois livros da Butler, Salvingham, que é super complexa e que ela faz de uma forma bem elucidativa. O capítulo 4 é da Juscelene Braga, que é muito legal também, que já é uma... já também... assim como a Elizabeth é uma... já vai mais para a área de letras, que... e aí ela fala do programa das identidades a partir da linguagem para trabalhar reconhecimento e representatividade, que é bem legal. O nome do capítulo dela é Problemas de Gênero no Corpo da Linguagem. O capítulo 5 é o da Carla Rodrigues, A Permanência do Problema da Materialidade do Corpo em Judith Butler, que também é uma leitura já mais panorâmica, que passa por vários momentos da obra dela para poder situar essa questão aí também ausificativa da materialidade do corpo. A gente sabe que tem uma série de debates sobre Butler e materialismo ou não, pós-materialismo, e aí a Carla genialmente discute isso muito bem. Capítulo 6 Guilherme Massara e Vinícius Lima Sexo, Objeto e Indeterminação Deslizamentos entre Butler e a Psicanálise, que também foi um eixo que apareceu bastante no nosso seminário, que é as leituras da Butler que já são mais focadas na Psicanálise e aí já é uma leitura mais conceitual também dessas questões. Capítulo 7 da Berenice Bento Judith Butler uma judia antisionista, que é um ótimo título, a Berenice já vinha trabalhando com a questão da Palestina há alguns anos, ela falou um pouco disso no evento e, enfim, ela tem uma grande trajetória estudando o Estado, o gênero e todas essas questões, então ela já pega a Butler para ler com esse olhar mais de antropóloga e apresenta essas problemáticas do, da Palestina que ela já conhece de outros carnavais através também da Lula. O capítulo 8 é a pensão do luto público no Brasil a partir da filosofia política de Judith Butler do Vinícius Santiago, que também é uma temática que foi bastante, que ocorreu bastante no seminário. a partir desse momento que a Butler começou a escrever muito sobre política, luto, público, a gente viu um interesse bem grande das pessoas nessa parte da obra e o Vinícius traz para a nossa realidade também. o capítulo 9 é o do Vitor Galdino, Poder, Sujeição e Resistência, que também é uma discussão conceitual bem interessante, já um olhar também filosófico, que vai passar pelas manifestações desses conceitos aí um pouco na obra dela, lendo também Foucault, que as pessoas enfim, capítulo 10, As Contribuições de Butler para uma Política Democrática Radical do Rafael Brigeiro, que lê a Butler também junto com a Ana Arendt e que também foi uma temática de bastante interesse, a questão da radicalidade na obra dela, seria possível uma virada radical digamos assim, especialmente nessa parte da obra que ela estuda o Estado. Então, ele também já faz essa discussão muito bem. Esses são os capítulos, o nosso financiamento foi feito pela Capes, através do Capes Print, financiamento do livro, no caso, não do evento. E por isso mesmo a gente está podendo ter a oportunidade de fazer esse distribuir gratuitamente. Então, o e-book está aí pela editora da PUC Rio, muito obrigada novamente inclusive pela editora que fez um ótimo trabalho. está disponível no site deles e pode ser baixado gratuitamente, distribuído, divulgar para quem quiser. Está no site do IRI também. Também obrigada a IRI mais uma vez. E, além disso, para quem quiser uma discussão mais aprofundada do que a gente fez aqui, porque a gente só deu uma apresentada mesmo, vocês também podem escutar a discussão do podcast, que foi feito com a Berenice Bento, Carla Rodrigues e com o Jimmy Casas Cláudia. E também foi lançado pela editora PUC Rio e está disponível no YouTube e nas plataformas. E acho que é isso. Passo de novo para o Ricardo. Obrigado. E é isso, a gente está muito feliz, principalmente porque o financiamento foi feito via o Programa Institucional de Internacionalização Cap Sprint, então Dinheiro Público, e a gente está muito feliz de fazer essa publicação num momento político como o nosso, em que as temáticas que atravessam a obra da Butler estão sendo, estão aí a baila, a nossa frente. Então, é imprescindível que a gente discuta luto público num Rio de Janeiro que mata a população preta e favelada, é imprescindível que a gente discuta democracia num momento de conturbação entre os poderes e crise institucional. É importante que a gente discuta gênero e sexualidade em um momento em que a pauta de gênero e sexualidade ainda é demonizada como ideologia de gênero. Então, todos esses fatores nos deixam muito felizes porque o livro vai numa contramão, resistindo um pouco com os silenciamentos e violências que a gente tem visto e vivido nos últimos anos. Mas, eu, e aí, é isso, né, a gente não pode, nada se faz sem agradecer muito a todas as pessoas que estiveram envolvidas direta ou indiretamente desde o comecinho lá em 2016 quando, né, o Laboratório de Metodologia traz a Carla Rodrigues para dialogar com a pós-graduação do IRI, até hoje, o dia de hoje, lançamento desse livro. Então, eu vou muito brevemente nomear cada anjo e anja que estiveram com a gente nessa jornada que para a gente é muito importante e nos deixa muito felizes e gratas. Então, a gente não pode deixar de agradecer a todas as pessoas que fizeram parte do evento em 2019, então, Amanda Alvarez, Eva Sellen, Glenda Vicenzi, Júlio Emílio Cavalcante, Marcos Aragão, Maria Ramiro, Alba Furtado e Rafael Cavalheiro, mais uma vez, notados, mas, e agradecendo também o Instituto de Humanidades, nas pessoas da professora Luísa Severo, na época, à frente do Instituto, Sheila Durão, equipe do BPC, do Brics Policy Center, muito obrigado também pela acolhida calorosa naquela época, em 2019, quando a gente podia ter uma acolhida mais próxima, mas eu queria agradecer muito, 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 muito e de coração, porque eu acho que nada disso estaria acontecendo, esse livro não estaria acontecendo, o evento não teria acontecido com tanto, com tanto cuidado e com tanta profissionalidade, sem o apoio quase que incondicional, quase não, incondicional do nosso Instituto, nas figuras, aí, vou nomear da nossa professora Marta Fernandes, muitíssimo obrigado, desde o começo, desde o evento, acreditou na gente, falou, nossa, o evento está incrível, as pessoas estão falando sobre o evento, e nos apoiou demais, Dimes Casas Clausen, também, Dime, que nos formou na pós-graduação, também, com as suas aulas de gênero, sexualidade, desigualdades, e que fez, também, a ponte entre a nossa iniciativa e a própria Judith Butler, para que a gente fizesse a entrevista inédita com ela, que está saindo junto com esse livro, e também, ao professor e meu orientador, Roberto Yamato, que, naquela época, era coordenador da pós-graduação e que também deu super apoio para a gente. Não posso deixar de agradecer, hoje, também, a equipe da editora PUC-Rio, que, profissionalmente, nos abriu as portas, sempre escutou todos os nossos pontos, de forma muito aberta, então, muitíssimo obrigado por todo o trabalho, o livro também é de vocês, sem trabalho de vocês, de design, diagramação, revisão, nada disso estaria, também, acontecendo. Então, agradeço, especialmente, ao professor Felipe Gombeg e à produtora editorial Tatiana Hellick. Mais uma vez, agradeço, também, sem esses diálogos que, né, a gente, que brotaram no seminário em 2019, a gente continuou adubando, 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 e floresceram nesse livro maravilhoso, então, as nossas autoras que toparam essa empreitada com a gente, nosso muitíssimo obrigado. O livro, a qualidade do livro é refletida pelo trabalho de vocês, né, e um trabalho incrível, um trabalho diverso, um trabalho interdisciplinar, né, então, mais uma vez, muitíssimo obrigado a Marcos Mariano, Michele Gomes, Elizabeth Lewis, Juscelene Braga, Carla Rodrigues, Guilherme Massara, Vinícius Lima, Berenice Bento, Vinícius Santiago, Vitor Galdino, e Rafael Brigeiro. E, também, agradeço, nós agradecemos muitíssimo a equipe do IRI, que está nos proporcionando essa plataforma para a gente lançar o livro e mostrar um pouco do processo que nos levou à publicação do livro, então, tenho que agradecer muitíssimo ao Vini Ked e à Cláudia Darzi, que estão aí fazendo, colocando esse evento de pé, e também a professora, a nossa queridíssima Isabel de Siqueira e a Andréia Hoffman, na direção e coordenação da pós-graduação, que estão aí nos apoiando, sempre nos apoiam também, muitíssimo obrigada, eu estava falando até com a Bel, a Bel indiretamente também está nesse processo por conta do Labemate, sem o convite de Isabel à Carla, talvez esses diálogos não estivessem acontecendo e frutificando agora, em 2021, alguns anos depois, então, eu estou muito feliz ver como essas coisas acontecem e a gente está muito feliz em compartilhar, e o que a gente espera com o livro, e ouça um podcast, está incrível também, eu assisti a gravação e, assim, os três nomes, Jimmy, Carla e Berenice, sempre falando e trazendo seus olhares a partir dessa polifonia em Judith Butler, eu gostei muito do nome do podcast, foi uma deixa que a professora Berenice deixou, falou, e a gente pegou, a editora pegou como título, então, é isso, a polifonia, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade da obra da Judith Butler no Brasil. E a gente agradece muito pela presença, a gente deseja a todos vocês uma boa leitura, então, o livro está disponível tanto no site do IRI, da PUC-Rio, quanto no site da editora, eu aconselho muito que vocês entrem nos sites, deem uma olhada nas outras publicações, nos outros livros da editora que são incríveis, tem acompanhado desde então e tem me deliciado também, e a gente espera que essas apropriações locais, eu acho que é algo que o Jimmy reflete no seu prefácio, que essas apropriações locais da obra de Butler sejam inspirações para pesquisadoras brasileiras, as mais diferentes áreas do conhecimento, a interdisciplinariedade como ponto de partida nos mostra essa riqueza de temáticas que são atravessadas pela filosofia de Butler e pelos contextos do sul global, pelos contextos brasileiros, pelos contextos cariocas, latino-americanos, além disso, o livro abre iniciativa, o livro como livre iniciativa, como iniciativa de livre acesso, perdão, democratiza esses conhecimentos e abre espaço para esses novos horizontes teóricos e políticos possíveis, e que esse livro seja o começo de muitas outras contramões, contramãos, a partir da obra de Judith Butler. É isso, eu queria mais uma vez agradecer, agradecer também a Thais pela parceria de sempre, agradecer todo mundo que esteve presente, vou pedir que se alguém tiver alguma pontuação que seja breve e levante o dedinho, senão a gente fica por aqui e desejo uma boa leitura para vocês, espero que vocês corram depois dessa breve apresentação para os sites do Iria da Editora para conferir o livro. E aí abro brevemente para quem quiser falar, quem quiser pontuar alguma coisinha, se alguém quiser. Não? Então é isso, gente, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado, obrigado a todo mundo que fez esse projeto acontecer de uma forma tão brilhante como está acontecendo agora, então muitíssimo obrigada mesmo, gratidão, e até a próxima, vamos continuar nesse diálogo aí e nos esbarrando em outros, em outras, outras conversas, outras rodas de conversa, muitíssimo obrigado. Obrigada.